E aí Natália, oi! Quer sair no canal de Estela? Ah! Sessão maquiagem Sessão maquiagem, preparando pra o que meninas? Que a gente vai fazer? A gente vai pra onde agora? Ah! E qual filme a gente vai assistir? Belém e a Fela Ah! Muito bem! Eu quero pipoca A gente vai comprar pipoca, vira aí Estela Vai ter óculos também? Vai ter óculos também? Tá ansiosa por cima? Não sei, minha mãe disse que batei Olha um pouquinho minha filha Ah, mas aí tem que ser sala 3D Tem que olhar aqui se tá na sala 3D Você quando consultou, viu se tinha mais de uma sala? Você acha legal? A pessoa não... Ah, não deixa, é E... 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 Eita, vai fazer a festa, né? Me lembre quando ela botar pipoca, viu? Aí eu pego no ciflé É, hoje vocês estão... Estão bem bonitas Então... E a chiclete, tá? Daqui a pouco... E aí, Estela? A abelha-feira, eu tô tentando, né? Já não quis? É, aí mesmo, né? É verdade É, aí E aí